Delegado-geral, o doutor Arthur de Jan está com a gente aqui. Deixa eu ver o doutor Arthur de Jan. Extraordinário delegado operacional, hoje numa função de delegado-geral, mas sempre foi um delegado de ação, de participar de ações da Polícia Civil, não uma vez só, mas várias vezes, e contra bandidos de crime organizado e coisas que tais. A primeira pergunta que a gente faz é aquela pergunta que as pessoas já estão colocando. Eu, no primeiro dia, eu estranhei que quando houve aquela investigação das empresas de ônibus, e o Gakia foi dar a entrevista, tinha lá o secretário Derrit, representante da Polícia Militar, e tinha lá também o prefeito de São Paulo dizer que não tinha nada a ver com o caso, e tem, porque a prefeitura tinha que fiscalizar essas licitações, ao invés de ficar entregando empresa na mão de um ônibus que está sendo investigada por participar do crime organizado, com dois pés na lama, inclusive com dois pés na água também, porque agora estão querendo botar barco que seriam piratas do PCC ou piratas do Tietê. Bom, eu não vi lá ninguém da Polícia Civil, e as pessoas começaram a notar que, de repente, por que a Polícia Civil não estava ali. Eu me lembro que a primeira reportagem que eu fiz, o doutor Arthur, foi com o Fábio Caipira, sobre as investigações de empresas de ônibus, caiu no Fábio Caipira, o Fábio Caipira nem estava no DEC como está agora. Ele levantou a investigação, depois que foi criada uma força-tarefa, do qual ele faz parte, acho que fazia, porque ele pediu para sair, não sei se vai voltar ou não, entendeu? Seria uma perda enorme. De qualquer forma, essa distensão das polícias só ajuda bandido. Então, começando pelo começo, está havendo realmente essa animosidade, essa possibilidade da Polícia Militar fazer papel de Polícia Judiciária não atrapalha? A Polícia Militar faz tão bem o papel dela, por que vai participar de investigação? Porque é coisa de Polícia Civil. Quer dizer, o Policial Civil vai deixar de fazer o que ele faz? E, de repente, o Policial Militar vai deixar de patrulhar e fazer o que ele faz tão bem? O que eu disse aqui no começo do programa é que racha em polícia só interessa para bandido e não interessa quem está assistindo a gente. E vai ser cada vez mais assaltado, roubado e coisas que é tais. Pois não, doutor Arthur, a gente chega a esse ponto. Eu não gosto de fazer matéria desse tipo, porque esse tipo de comentário só favorece o crime organizado. E é agora que as polícias estão agindo de uma maneira legal. E quantas ações conjuntas a gente viu das polícias aí, Polícia Militar e Civil, derrubando toneladas e toneladas de droga, quebrando as pernas do crime organizado, no principal ponto que é o financeiro, lavagem de dinheiro. E tudo a ação conjunta de Polícia Civil e Militar. Por que não continuar assim, doutor Arthur? Obrigado. É, precisa ligar o microfone. Esses casos que você citou... Pode falar, pode falar. De fato, esses casos que você citou... De fato, boa tarde a todos. De fato, esses casos que você citou, da TEN, tiveram início em departamentos especializados da Polícia Civil. Em 2022, no DENARC. E também em 2022, início de 2023, no DEIC. E as investigações ainda prosseguem com diversos inquéritos instaurados, cautelares solicitadas e cumpridas, prisões também. A autoridade policial representou por prisões de indivíduos que, inclusive, foram presos nessa operação agora. Nessa que nós estamos agora citando, o Ministério Público tinha um procedimento interno e optou, por motivos deles, em chamar a Polícia Militar, únicamente, para o apoio operacional. E a Polícia Militar seguiu aí a diretriz dela e foi apoiar o Ministério Público. Então, não existe racha nenhuma entre as polícias. Trabalhamos conjuntamente, cada qual dentro da sua atribuição. A Polícia Civil, na atribuição de instauração de inquérito e investigação policial, sua atribuição constitucional, do artigo 144. E a Polícia Militar é a polícia ostensiva. Então, não existe racha. Nós continuamos combatendo o crime organizado, como você bem disse. Essa semana, nós prendemos mais de uma tonelada de cocaína pura que iria pro exterior, bem como o indivíduo que participou do roubo em Guarapuava, que deixou um policial militar morto. Enfim, nós continuamos com as nossas ações. A Polícia Civil continua intensificando as ações de asfixia ao crime organizado. Bom, o senhor está direto com o secretário, é função do senhor estar direto com o secretário, o senhor é delegado-geral. Há uma espécie de mudança de rumo em que, peço o senhor dizer que aconteceu uma vez, já tem outras operações que já aconteceu esse tipo de coisa. Não é porque o Derritte é militar, que o governador é militar, que uma polícia deve merecer melhor atenção que a outra. As duas, que são ótimas do meu ponto de vista, eu vivo elogiando as polícias, militar e civil, tem que merecer a mesma atenção. E essa história de que a polícia militar vai fazer coisa que é a atribuição da polícia civil, que é a polícia judiciária de investigação, isso é uma bobagem. Você tirar policial de patrulhamento das ruas e a polícia militar é excelente nisso, para fazer papel de polícia judiciária, me parece uma coisa meio inverossímil. É aquela história de mexer em time que ganha, não dá certo. É colocar o jogador em posição errada, o cara é central, você vai botar ele de centro avante. Então, não era melhor deixar do jeito que estava. Não existe essa possibilidade, parece que pode acontecer um acordo nessa decisão do senhor governador e talvez se encontrar um meio termo aí. Porque é legal a polícia militar na rua patrulhando, porque nós precisamos de patrulhamento, e a polícia civil que investigue, faça o papel de polícia judiciária. Desde sempre foi assim. Hein, Arthur? A polícia civil continua com a atribuição dela de polícia judiciária, como você citou, trabalhando em cima de investigações oriundas de inquéritos policiais instaurados por delegados de polícia. Se, eventualmente, nós tivermos um direcionamento em que a polícia militar possa fazer o termo circunstanciado, que é a peça que você citou, Latena, deve ser feita nos limites das decisões dos tribunais superiores. Nós temos decisão do Supremo Tribunal Federal. O que não dá o direito de investigar, e sim de registrar as ocorrências dos crimes de menor potencial ofensivo. E nós vamos continuar lutando pelas nossas atribuições, como sempre, trabalhando em conjunto, em operações, se for necessário, com a polícia militar, como a gente vem fazendo. Porque o nosso foco é única e exclusivamente o combate ao crime organizado, deixar que a população tenha paz, sossego nas ruas. E é dessa forma que a gente vai continuar agindo, trabalhando em cima das nossas atribuições. Bom, dentro desse aspecto, precisa mesmo, que do relatório apresentado aí pela Força Tarefa, pelo menos 16 cidades do Estado de São Paulo, vulgo, 16 prefeituras, tem agentes públicos metidos com o PCC. São 16 cidades do Estado mais rico da União, mais populoso da União. Então, tem necessidade da gente ter a polícia coesa, atuando, repito, em conjunto, para derrubar esse crime organizado. São 16 cidades do Estado, que é o maior Estado, que tem a maior população, população quase que igual da Espanha, perto da França, é o maior Estado do Brasil. E nesse Estado, tem infiltração em 16 prefeituras. Outra gente já recebeu uma informação vinda de um Berlândia, que o crime organizado, que o PCC aqui de São Paulo, está exportando franquias. E o Bagnetti dava lá, o nosso correspondente, dava vários setores de atividade humana em que o PCC está infiltrado, também lá no Triângulo Mineiro, e partindo daqui de São Paulo. Então, a polícia tem que estar cada vez mais coesa para desarticular esse esquema de criminosos junto com, elegendo políticos, botando molecada para estudar, para fazer curso para juiz, fazer curso para delegado. Senão, a gente vai perder. Se não pararem o crime organizado já, nós vamos perder a mão desse país. E por isso, a polícia precisa estar agindo cada vez mais. E conjuntamente, que eu gosto muito de ver as polícias agindo conjuntamente. O cara falar em unificar a polícia uma vez, não existe. As polícias têm origens diferentes, cada uma tem a sua origem, a polícia civil e a militar. Mas podem trabalhar perfeitamente em conjunto. Está super certo, inclusive com a utilização de guardas municipais, que estão cada vez melhores. Todo o sistema de segurança deve ser fortalecido, e essas intrigas têm que acabar, porque o crime está infiltrado, Deus lá sabe onde. Vocês que estão dentro do esquema sabem disso. Vocês que estão investigando sabem até onde o crime está. Eu ouvi ontem de um político que ouviu de uma grande autoridade lá em Brasília, que de repente, se contassem onde o crime organizado está, a situação geraria pânico. Então, é por isso que nós precisamos de uma polícia coesa, investigativa, uma polícia que bata de frente com o crime organizado para desorganizar o PCC, Comando Vermelho, milícia. Nós estamos perdidos, né, Arthur? Exatamente, Dateno. O crime não acontece hoje mais somente em comunidades, em locais ermos, enfim. Ele está enraizado na administração pública, através de ONGs, de organizações sociais. E são esses crimes, é essa asfixia financeira que a gente procura fazer no crime organizado, com os inquéritos instaurados e as investigações em andamento. Com certeza, nos próximos dias, teremos outras operações, também robustas, para que a gente possa cessar essa atividade criminosa, da chamada lavagem de dinheiro, que é a oriunda do crime, e o crime organizado se estruturando, para que possa lavar o dinheiro, oriundo das drogas, enfim, de roubos, de sequestros. E é isso que a gente tem que cessar, atacar em todas as pontas. Eu não vou levar adiante essa conversa, porque eu tenho certeza que vocês vão resolver isso internamente. Tenho certeza, tenho certeza, para que as polícias continuem coesas. Esse tipo de conversa só interessa, eu repito, a bandido. Tenho certeza que vocês vão se acertar. Desde o secretário, o governador, o senhor delegado-geral, o doutor Nico, e daí por diante. Agora, duas perguntas importantes para encurtar o papo, que eu acho fundamental. Primeiro, a possibilidade de encontrar o soldado Lucan Gerambi nos próximos dias ou hoje mesmo, doutor? É, nós estamos ali com o indivíduo, né, sendo ouvido. As investigações perduram no litoral. A polícia militar, com suas equipes, também está intensificando, né, já intensificou as diligências para tentar encontrar. Agora, né, outro dia eu falei que poderíamos ter a chance de encontrar ele vivo. É óbvio que é muito difícil, mas sempre fica uma esperança. Mas a polícia civil está trabalhando incansavelmente em investigações, inteligência também, para que a gente possa encontrar o corpo e dar uma resposta para a sociedade. Com certeza, nós vamos ter boas notícias aí. Se é que encontrar o corpo é uma boa notícia, né, é uma notícia trágica para a família. Mas, pelo menos, a gente dá uma resposta e pune os culpados. É, infelizmente, cada dia que passa, fica mais difícil você pensar, ter esperança, tem que ser cético de encontrar o rapaz com vida. Porque a inteligência da polícia civil reservada a militar já deve ter informação que executaram o rapaz. Mas há esperança ainda. Acho muito difícil, quase impossível.